O maior incêndio em área industrial da história do Brasil continua em Santos, as chamas continuam, a empresa Ultracargo e o repórter Felipe Gôngola esteve agora há pouco no local e atualiza as informações. Boa noite, Felipe. Neste momento, dois tanques de gasolina estão pegando fogo. O comandante dos bombeiros, Marco Palumbo, explicou aqui pra gente que, neste momento, oito jatos estão atacando diretamente esses tanques que estão incendiados. E três jatos estão fazendo o resfriamento dos demais tanques. Ele explicou também sobre o vazamento que ocorre. Por conta desse vazamento em um dos tanques, não é possível ainda utilizar o produto enviado pela Força Aérea Brasileira, o chamado Cold Fire, o fogo frio. Por isso, eles ainda estão aguardando a utilização desse produto que veio importado. Vamos acompanhar na entrevista que ele deu agora há pouco pra explicar um pouquinho melhor sobre o combate do incêndio aqui na Alemoa. Nós estamos jogando cerca de 85 mil litros de água pra resfriar esse tanque. Não está sendo jogado nenhum tipo de água dentro do tanque ou qualquer outro material porque agora não é o momento certo. A gente não quer que esse material seja desperdiçado. Esse material é um material muito importante pra que a gente possa fazer o emprego primeiro de uma espuma especial pra apagar o fogo e depois uma segunda espuma pra fazer uma camada protetora pra que ele não volte. A Força Aérea Brasileira ajudou com o material? Que tipo de material é esse? Como ele está sendo utilizado? Ainda não? Nós recebemos um material na madrugada que a Força Aérea Brasileira foi buscar e trouxe pra gente do aeroporto pra cá. Foi muito importante que é uma dessas espumas especiais. Que elas vão poder fazer a extinção mais rápida do fogo e depois pra aplicação da espuma. Há previsão de utilizar esse material por conta dos vazamentos? O que acontece? Bom, há previsão de a gente fazer o uso do material pra apagar o fogo depois que a gente conseguir cumprir, manter ali bloqueado os vazamentos. Então a gente vai tentar acabar com o vazamento no tanque e também no duto dentro do dique. Aconteceu essa manobra, aí a gente fica apto a usar os novos equipamentos e materiais pra apagar o fogo. Porque a gente acredita que depois não teremos mais uma reignição do fogo, principalmente na parte do topo e também muito perigoso na parte dos diques. Já é possível prever quando esse incêndio pode acabar ou ainda não? Olha, não temos ainda previsão, tendo em vista que o que vai depender agora vai ser a evolução, principalmente desse bloqueio do vazamento. Se a gente conseguir fazer o bloqueio do vazamento e também o bloqueio, conter o vazamento do dique, que é um cano que está saindo bastante combustível, aí a gente consegue analisar a possibilidade de fazer o combate pra apagar o incêndio e depois vão ter ainda muito trabalho pra resfriar o tanque. A gente estima que lá dentro tenha aproximadamente 200 graus de temperatura. E hoje, representantes do Ministério da Pesca realizaram análises nos rios de Cubatão sobre a mortandade dos peixes. Amanhã de manhã haverá uma reunião na Prefeitura de Cubatão para mostrar esses resultados. Outra informação importante é que a Secretaria de Meio Ambiente de Santos suspendeu a coleta seletiva. Isso porque o galpão da Prodesão, onde é feita a triagem dos resíduos recicláveis, fica aqui próximo ao porto e os acessos estão interditados. Por isso, a Prefeitura pede à população para guardar em casa esses resíduos recicláveis até que a situação se normalize. Durante dois dias, então, não haverá essa coleta. Eu volto com você, Irineu. Ok, Felipe, obrigado pelas informações. Obrigado por assistir.